A produção inclusive mutou o áudio nesse momento, provavelmente para conversar com o Matheus e explicar o motivo de eles estarem trancados lá, motivo que nem eu sei, não sei porque eles ficaram trancados. Esse aí foi o momento em que estava rolando a prova dos casais, lembrando que a prova dos casais já aconteceu, Anny Pelanza é o casal power da semana, Albert e Adriano estão na DR porque ficaram em último nessa prova. Então a DR já está formada pelos seguintes casais, Ivan Andinho porque ficaram em último no ranking da semana, no ciclo semanal e Albert e Adriano novamente na DR porque ficaram em último na prova dos casais. Agora só resta o último casal a ir para a DR que é o casal da votação, o que vai receber votos e tudo mais amanhã quarta-feira, belezinha? Bom, então bora ler os comentários, quero ver o que vocês estão achando de tudo que vem acontecendo de ontem a hoje, tem comentários de ontem, de hoje. A Débora falou que a Anny está ficando esperta, ela sempre foi para falar a verdade, ela só foi burra no quesito Adriano e Albert porque ela pegou ranço. Então quando a gente age pelo ranço, a gente não está agindo ali pela razão, é só pela emoção porque você está com ódio daquela pessoa e tudo mais e você não acaba agindo da maneira mais correta possível porque a Anny está com o ranço danado de Albert e Adriano. Então nesse caso eles vão errar sempre por causa disso. Mas nos outros casos eu acho que eles sempre estão acertando. No Nandinho, na Ivi, no jogo da Discord eles acertaram. Eles foram justos com o Matheus e Brenda, na maioria das vezes. O Pelanza foi honesto quando falou que o banheiro estava sujo, sendo que o banheiro de fato estava sujo. Eles não criaram embate com o Matheus e Brenda igual todo mundo criou. Eu já vi a Anny defendendo a Brenda da Carol, diferente de Gabi que falava mal da Brenda junto com a Carol. Então assim, poderia ser um casal bem melhor, sabe? Talvez se fosse só a Anny estaria mais longe porque o Pelanza, enfim, eu acho que o Pelanza que é o cara ali que só acaba ferrando as paradas sempre. Mas enfim, vou ficando por aqui, deixa aquele seu joinha e até o próximo vídeo.